Música Hoje a gente veio conhecer a Galeria do Rock, vou apresentar pra vocês, que é um dos centros comerciais super famosos na cultura do skate, na cultura da tatuagem, e localizado bem no centro do coração de São Paulo, um downtown de São Paulo. E além disso tem muita história entre skate, grafite, cidade de São Paulo, esse é o lugar que é o coração de toda essa cultura. Música 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 E aí, suave que aí, e aí, cara? Dois desses aqui, cara... Você faz o quê? Eu assino nove, mano. Nove é monstro. Conhece? Conheço é monstro. Da hora, mano. Deve ter as meca, o super não, o palco. É, isso é, isso é, mano. Eu represento com a caneta, por isso eu tenho o caderno. Pra fazer as poesias, deixa arte o nego eterno. Da caneta pro papel, mostrando marcas do mundo, onde a gente aprendeu que é mais cruel. E é isso, mano. Valeu, mano Caio B. A gente se tromba, certo? Música Legendas por TIAGO ANDERSON